Fala aí, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um vídeo aqui falando sobre uma diferença crucial para alguns casos em quem utiliza um dobrável. Galerinha, isso aqui é uma coisa que a Samsung deveria imitar. A gente tem dois novos smartphones dobráveis agora em 2023, dois muito bons smartphones. Eu estou falando do Razer 40 Ultra da Motorola, que é esse que está aqui na minha mão, e do que está me gravando agora com a câmera traseira me monitorando, que é o Samsung Galaxy Z Flip 5. Dois smartphones com ótimas câmeras que se dobram e trazem possibilidades de você gravar vídeos ou fazer fotos de uma maneira que você não consegue em outros dispositivos. A Motorola trouxe direto da caixa, do jeito que você abre o seu dispositivo, uma telinha frontal maior do que a tela frontal do Z Flip 5 e uma telinha frontal que você já pode mexer em todos ou colocar qualquer aplicativo que você quisesse. A Samsung, por outro lado, traz uma telinha um pouquinho menor, com cortezinho meio diferente. E não! Direto da caixa você não consegue colocar qualquer aplicativo que você quer na telinha da frente, que é essa telinha que está meio apagada aqui no Razer 40 Ultra. Mas no Z Flip 5 você não consegue colocar qualquer aplicativo nativamente sem fazer nada. No Z Flip 5 você tem que entrar lá na Galaxy Store, entrar lá, baixar o Good Lock, dentro do Good Lock baixar um outro aplicativo, fazer uma outra configuração e aí sim você poder colocar os aplicativos que você quiser na telinha frontal. Então, nessa parte, a Motorola já estava à frente. Agora, um negócio muito legal é que é poder utilizar o Instagram, que é uma das redes sociais mais utilizadas por todos até o presente momento, na câmera principal desses aparelhos. Uma das vantagens, pessoal, de utilizar um dobrável, tanto o Razer 40 Ultra como o Z Flip 5 da Samsung, é que você pode utilizar as melhores câmeras e as melhores câmeras estão na parte de trás do dispositivo, não estão aqui na frente. Quando você abre os dobráveis, a câmera frontal está aqui dentro, que é aquela que você usa para se gravar, se vendo na maioria das vezes, mas quando você tem um dobrável, você consegue utilizar as câmeras traseiras e as traseiras são as melhores câmeras, com abertura maior, com autofoco melhorado e no caso da Motorola, a gente tem outra vantagem aqui. A câmera ultra-wide do Motorola Razer 40 Ultra, ela também tem autofoco, o que quer dizer que você pode se gravar do jeito que eu estou me gravando agora com o Z Flip 5, esse vídeo, e eu posso aproximar objetos tanto na câmera principal, traseira, quanto na ultra-wide que tem mais ângulo, para mostrar uma paisagem, seja para qualquer coisa, e você se aproximar da câmera e saber que ainda tem autofoco, certo? No caso do Z Flip 5 da Samsung, não tem autofoco na ultra-wide. Mas não é nem isso que me traz a gravar esse vídeo aqui de hoje para vocês, é que com o Razer 40 Ultra, e é isso que a Samsung deveria imitar, você quando quer, você pode habilitar o uso dessa telinha traseira aqui para poder se gravar em qualquer aplicativo, não sendo só a câmera nativa, se vendo aqui na parte de trás. Ou seja, eu consigo com o Z Flip 5 da Samsung, fazendo um hackzinho, instalando o Good Lock, colocando o aplicativo lá na telinha de fora, que na Motorola já dá para fazer nativamente, eu consigo, por lá, entrar no Instagram e gravar um Stories com aquela telinha pequena, virando de ponta cabeça, depois levando para os rascunhos, para continuar do lado de dentro com a tela grande, para ficar mais fácil para você finalizar os seus Stories, tá? Dá para fazer isso com essa gambiarra toda, com esse rolê todo que eu falei no Z Flip 5 da Samsung. No Motorola Razer 40 Ultra, você pode escolher qual aplicativo você quer que utilize essa telinha traseira e ele deixa até você utilizar o Instagram, o YouTube, se você quiser fazer uma live no YouTube com as melhores câmeras traseiras, você pode, o Instagram, se você quiser fazer uma live ou gravar Stories com as melhores câmeras que estão nas traseiras, você pode se monitorar pela telinha de trás, nos apps, não sendo só a câmera nativa. Eu vou mostrar para vocês um pedacinho de como isso fica aqui no Razer 40 Ultra da Motorola. Olha só, pessoal, esse aqui é o Razer 40 Ultra, essa aqui é a traseira dele, onde fica a telinha externa, né, que você pode ativar. Vamos pegar aqui, vou abrir qualquer aplicativo, poderia ser o YouTube, vou abrir o Instagram. Quando eu abro o Instagram, eu vou aqui para criar um Stories, vocês vão ver que isso aqui é o Instagram, então vocês estão vendo que todas as funcionalidades estão aqui do Instagram, Stories, Reels, se eu quiser fazer um ao vivo, está aqui. Então tudo está por aqui, eu vou ficar aqui no Stories e vocês estão vendo aqui em cima, tem um pop-up aqui que eu posso mover para onde eu quiser, vou deixar ele aqui e se eu clicar nele, ele tem aí, ó, marcado prévio ao vivo. Eu posso desabilitar e posso habilitar. Com ele habilitado, olha só a mágica que acontece. Vocês estão vendo aí, vocês conseguem ver que está com bastante reflexo aqui, mas está dando para me ver aqui, está dando para ver aqui o Z Flip 5 e me vê aqui, né, ó, a câmera traseira do Motorola, podendo ser utilizada ultra-wide ou a câmera principal, em qualquer aplicativo. Eu posso começar um Stories aqui, então, fazer um Stories com a câmera principal traseira ou com a ultra-wide e ter autofoco. Olha só, me aproximando do tripé aqui, ó, ter autofoco em qualquer das câmeras e não só no Instagram. Eu posso fazer isso no YouTube, eu posso fazer isso no Messenger, eu posso fazer isso no WhatsApp, eu posso fazer isso no Telegram, eu posso fazer isso em qual aplicativo eu desejar marcar. Já na Samsung, eu não consigo fazer isso. Eu tenho que gravar um Stories, virar de ponta cabeça para ficar melhor e depois salvar em rascunho, ir lá em rascunho, fazer um rolê todo e ainda assim, como eu falei, a Samsung não tem a ultra-wide com autofoco. Então, ó, esse aqui, se eu apertar o botão de volume aqui na lateral, eu posso começar um Stories ou posso colocar no modo mãos livres e começar a gravar. E, ó, apertei o botãozinho aqui, mãos livres aqui, eu posso começar aqui pelo botão lateral e eu vou me monitorando e gravando com a câmera traseira. Vou gravar o Stories agora aqui e vou mostrar um pedacinho para vocês dentro desse vídeo aqui, um Stories gravado com as duas câmeras, a principal e a ultra-wide do Razer 40 Ultra, me monitorando. Não dá para fazer isso com o Z Flip de jeito nenhum, porque o Z Flip faz com a tela fechada e você tem que virar de ponta cabeça para ficar um pouquinho mais legal. Não dá para utilizar assim, ó, nem com Good Lock, nem sem Good Lock. Esse aqui, então, é um Stories gravando com a câmera traseira do Motorola Razer 40 Ultra na câmera wide, né? Que é a câmera principal do Motorola Razer 40 Ultra com o dispositivo aberto, com a câmera traseira, me vendo e não dá para fazer na Samsung desta maneira. Na Samsung, só com o dispositivo fechado, fechado, com a telinha bem pequenininha, é outra experiência, totalmente outro modo de gravar. Não estou nem falando aqui de qualidade, tá? Porque a Samsung tem uma qualidade um pouco melhor para vídeo, inclusive, e nos Stories um pouco também do que a Motorola. Mas a Motorola, como eu expliquei no começo do vídeo, já estava à frente em algumas coisas que foram lançadas e isso aqui certamente está à frente. Você não pode usar só no Instagram. Você pode utilizar em qualquer aplicativo que você queira fazer uma live ou qualquer coisa. E esse vídeo que vocês acabaram de ver, eu gravei com o Instagram. O Instagram, não foi o app de câmera nativa. O de câmera nativa também, a Samsung também faz. É dentro do Instagram para aproveitar as melhores lentes com a melhor abertura. E agora, eu estou na ultra-wide. Vocês viram que deu mais ângulo ultra-wide dentro do Instagram. E o que é legal, dá para colocar o dispositivo em qualquer superfície e utilizar dentro do aplicativo que você quiser, não só a câmera nativa, para poder transmitir uma live, aproximar objetos e ter autofoco da maneira melhor possível em qualquer, deixando bem claro, aplicativo. E pessoal, deixando bem claro, na câmera frontal, colocar o dispositivo sentadinho, tanto o Z Flip quanto o Razer 40 Ultra, Z Flip 5 ou o Razer 40 Ultra, todos eles vão transmitir lives e fazer qualquer coisa com a câmera frontal interna. Certo? A Motorola e a Samsung fazem na câmera nativa também, na frontal ou na traseira. É que em outros aplicativos, na câmera traseira, como o Instagram, como o YouTube, como qualquer outra coisa, a Samsung não faz, a Motorola tem essa habilidade de te deixar fazer isso em qualquer aplicativo, qualquer um. Bora lá, vamos ver. WhatsApp. Esse aqui é o WhatsApp, vou clicar no WhatsApp e simplesmente está aqui, prévio ao vivo e eu posso me ver na câmera direto dentro da câmera do WhatsApp. Esse é o WhatsApp. Vamos abrir aqui o YouTube agora. Esse aqui é o YouTube para criar um shorts. Estão vendo aqui o layout do shorts do YouTube. Está vendo? Prévio ao vivo. Isso aqui é dentro do YouTube. Vamos virar para a traseira. Olha aqui eu, dentro do YouTube. E o legal que eu estou falando é utilizar as câmeras traseiras. Eles conseguem fazer na frontal todos os dois, porém as melhores câmeras sempre são as traseiras. Esse aqui então é o YouTube. Esse aqui é o YouTube, pessoal, no modo de transmissão ao vivo é só colocar na câmera traseira e já está habilitado aqui, prévio ao vivo, layout do YouTube para fazer uma live com a câmera traseira do melhor jeito. Melhor abertura, maior luminosidade, tudo, todos os aplicativos que envolvam câmera que você quiser, você consegue utilizar as traseiras e se ver aqui. Vocês entenderam que o lance é falar que dá para se ver aqui em qualquer aplicativo, né? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido a proposta do vídeo. A proposta do vídeo não foi jamais diminuir a Samsung, até porque eu acho ainda as câmeras da Samsung um pouco melhores do que a da Motorola. Motorola evoluiu demais, eu venho falando isso muito em fotografia e evoluiu em vídeo também. Em fotografia evoluiu mais ainda. Em vídeo ainda precisa de mais algumas coisas para chegar no nível de qualidade da Samsung, mas em termos de algumas coisas de novidades que tem aparecido ultimamente, principalmente nesse dobrável, são algumas coisas que sem dúvidas a Motorola está à frente e a gente gostaria de ver isso aqui também na Samsung. Assim como eu gostaria de ver a Motorola também trazendo uma qualidade de vídeo um pouco melhor, assim como a Samsung tem e a Motorola ainda não tem. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, e compartilhem com a galera, que isso é importante demais. Desculpem, tá? Está ventando bem, vocês devem ter escutado folhas, barulho de vento, me esforcei ao máximo para não ficar ruim, mas esse é o vídeo. O propósito é sempre melhor do que o vento, o que atrapalha. até o próximo vídeo. Tchau, tchau.